Devido ao excesso de dúvidas que eu recebi nos comentários do vídeo da identificação da aranha marrom, eu estou aqui de novo para esclarecer melhor os conceitos que apresentei naquele vídeo, principalmente as pernas laterígradas, que eu vi que muitas pessoas não entenderam bem. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, veja que é muito importante para o entendimento desse vídeo aqui, tá? Então eu vou deixar aqui linkado no card aqui, ou aqui, nunca sei qual que é, o lado, e você vai lá e assiste, depois volta aqui e assiste esse daqui também, tá? Antes de tudo, é bom ressaltar algumas coisas. Primeiro, não existe fórmula mágica para identificação. É sempre uma série de características que, de forma consertada, acaba numa identificação correta. Claro que existem caracteres morfológicos determinantes de algumas espécies, determinantes de alguns gêneros, só que todos esses caracteres, normalmente, eles são notáveis em microscópio, quando você pega, por exemplo, um pedipalpo de um macho, de uma espécie de aranha e analisa ele no microscópio, ou, por exemplo, quando você vai contar e analisar as escamas da cabeça, dorsal e cauda de uma serpente. Então são coisas muito minuciosas e que dificilmente você vai dar conta de fazer ali apenas para verificar se é ou não um animal perigoso, se é ou não um determinado animal que você tem em mente. Segundo ponto, é preciso conhecer as espécies semelhantes à aranha marrom, justamente para poder diferenciá-las. E a questão é que existem muitas aranhas que não possuem nome popular, né? Possuem apenas um nome científico. A característica mais importante da aranha marrom, ao meu ver, são as pernas laterígradas. Isso significa que as pernas da aranha vão ser direcionadas para fora do corpo, para as laterais. Elas vão ser voltadas para as laterais e levemente inclinadas para a frente. E as pernas laterígradas, a posição das pernas, fica mais notável ainda quando a aranha está em repouso. Se o segundo par de pernas for bem maior que o primeiro, ela tem pernas laterígradas. Caso contrário, ela não tem essa disposição de pernas. Segunda característica mais importante, o famoso violino localizado no cefalotórax, ou prosoma, da aranha marrom. Devo adicionar uma observação aqui. Nem todas as aranhas marrons vão possuir esse violino, tá? Por mais que seja uma característica muito boa para ser usada como um fator de identificação, ela pode não estar presente em alguns indivíduos de coloração mais escura da aranha marrom. Por isso que eu estou falando que é uma série de características que você vai ter que observar para ver se é realmente uma aranha marrom ou não. E a terceira característica, mas não menos importante, é a posição dos olhos. É uma ótima característica para ser usada para identificação. Eu poderia até dizer que seria determinante para identificação, só que há controvérsias nessa história. Há algumas famílias de aranhas que são geneticamente próximas. E devido a essa proximidade genética, algumas características são parecidas. E dentre essas características, a posição dos olhos pode ser uma delas. Você pode acabar encontrando algumas aranhas com posição de olhos parecidas, como por exemplo, as aranhas cuspideiras e as aranhas marrons. Elas possuem a mesma quantidade de olhos, a posição de olhos parecida, porém elas têm características diferentes. A aranha cuspideira, por exemplo, tem um cefalotórax ou prosoma bem mais elevado devido às suas glândulas especializadas para lançar teia. O nome dela é aranha cuspideira e esse nome se deve ao fato de que ela cospe teia nas suas presas. Enquanto a aranha marrom não tem esse mesmo formato de cefalotórax. Outra diferença bem notável entre as duas é que a aranha cuspideira não tem pernas laterígradas como a aranha marrom tem. Por isso que eu falei que é uma das características mais importantes. Você pode encontrar diversas semelhanças entre duas aranhas e correr um grande risco da diferença estar logo na disposição das pernas. coisas. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações que é muito importante e não se esqueça de compartilhar que é muito importante também. Falou e foi! Tchau, tchau, tchau.